e aí é bom Fala aí rapaziada tô precisando da junto de você viu tô aqui no mar um dilema Eu preciso documentar esse carro para cinco passageiros, porém, como eu tirei os bancos originais, os cintos eram presos nos bancos, mas além de ferro, aqui a gente está fazendo de madeira e não passa lá na vistoria dois metros. Então, o que eu estou precisando? Eu tenho alguns cintos aqui, que eu comprei na época da Kombi-Rom, só que a parte fêmea, a parte que encaixa no pino macho, só tenho curta. Eu tenho aqui, não chega a seis jogos completos, eu tenho seis desse grande, que é o pino macho, e tenho três desse pequeno. Um de um modelo e dois desse modelo aqui, que seria o original da Volkswagen, só que eles são curtos. Então, o que eu estou pensando em fazer? Levar num tapeceiro ou sapateiro? Aí, eu quero a ajuda de vocês. Para onde eu devo levar? O que eu devo fazer? Se eu levo essa correia do pino macho, para fazer a colocação com a costura certinha, para passar no imetro, para o tapeceiro ou para o sapateiro? Creio eu, que o sapateiro faria um trabalho melhor, né? Trabalho mais perto do profissional e com mais segurança e tal, porque eles lidam com essa costura bem mais grossa que o tapeceiro, né? Então, quer que eu descer? Vamos descer. Então, eu queria aí o apoio de vocês. Coloca aí no comentário o que eu devo fazer, tá? E por hoje é só, galera. É só uma prévia aí do que eu preciso fazer agora, né? E a construção tá aqui, tá? De vento e poupa. Agora já são quase... é mais de oito horas da noite já, né? Mas a gente colocou uma iluminação aqui para chorar o pau aqui. Então, creio eu que essa semana eu comecei a postar os vídeos da maçonaria, falta o vídeo da hidráulica também, né? E... eu tô aqui com a pia já colocada. A parte do botão vai depender de eu colocar uma outra parede. Eu quero fazer um vídeo bem bacana aí para vocês verem direitinho como é que tá ficando aqui a aventura, tá bom? Valeu, galera. Um forte abraço e tchau!